Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, aqui é mais um vídeo, para quem não me conhece muito, parece que me chamo ainda, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre as milhas latã, ou seja, milhas latã vão acabar, a burocracia da latã vai ser autorada, hoje a gente vai falar, nós comentaremos nesse vídeo sobre as fofocas envolvendo as milhas da latã, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, como eu já comentei, se você é novo aqui não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, comenta aqui, porque esse tipo de conteúdo aqui, como é algo bem nichado, acaba precisando da ajuda das pessoas que assistem, que gostam, para realmente impulsionar, e aí chegar em mais pessoas que também querem entender, que também querem aprender sobre esse mercado, então, todo mundo que é novo, se você vem aqui e não assiste, aliás, se você assiste e não é inscrito, não curte o vídeo, agradeço se puder ajudar, tá bom? A gente se fala aí, muito obrigado, é um beijo no coração de todo mundo, tá joia? Bom, bora lá então, eu fiz aqui uns, enfim, umas menções em tópicos e tudo mais aqui, quer dizer, tópico mais ou menos, dessa vez eu fiz um roteirinho mais bonitinho aqui, se eu quisesse até poder, eu vou ler boa parte dele, inclusive, mas enfim, brincadeira essa parte, vamos tratar aqui do vídeo de hoje, tá? Então bora lá, como eu comentei agora há pouco, bom, hoje falaremos sobre as fofocas envolvendo as milhas da latã, vejo até o final e entendo as conversas que foram geradas através do comunicado feito pelo CEO da latã, Jérôme Carnier, ou eu não sei falar francês, eu não sei nem se é francês o nome dele, mas tudo bem, e os fatos sobre as milhas da latã, tá? Mas aí já trazendo um resumo pra vocês do que que ele falou, do que que esse senhor falou, em resumo, o CEO da latã criticou o mercado de milhas e disse que há um problema para as companhias aéreas, além de desincentivar o uso das milhas aéreas através de programas e sites terceiros, desde que fique claro, programas e sites terceiros, vocês vão entender em breve, já é sabido por todos que a latã é muito burocrática no que tange a troca de milhas em seus trajetos, de programas terceiros para a própria latã, tá? Muito por conta da própria cultura interna da empresa, além de terem recentemente aumentado a quantia de pontos necessários para os seus trajetos aéreos, tá? Ou seja, trechos, por exemplo, que custava 50, 60, 70 mil pontos, subiu aí pra 100, 110, 120 mil pontos, tá? Bom, panorama já explicado pra vocês, o geral explicado pra vocês, agora sim, vamos aos tópicos pra informação ficar mais mastigada, mais fácil de ser interpretada aí por vocês, tá bom? Maravilha, bora lá então. Eu escrevi literalmente assim, cara, aos tópicos então. Olha que coisa linda. Ora lá, pandemia. A pandemia trouxe imensos prejuízos para as companhias aéreas e nesse mesmo período o mercado de milhas começou a crescer exponencialmente, começou a crescer mais. Muito por conta e devido a isso, né? As empresas começaram a fazer mais e mais promoções, bonificando a troca de pontos por milhas. Por quê? Era uma forma do mercado aéreo, de certa forma, conseguir ficar movimentando ali as finanças no meio dele. Ou seja, ele ia te fornecer algo em troca do teu dinheiro, propriamente dito, entendeu? Só que como você não ia conseguir voar, então eles estavam ali, né, colocando outras coisas no meio. O que que seria? Promoções, bonificações, milhas, tá? Os programas de fidelidade ou pontos das companhias aéreas geralmente são restritos, são engessados, justamente para dificultar essa transferência ou venda da sua pontuação. Tal qual motivo, geralmente é usado outro programa de pontos para então transferir para a companhia aérea. Por quê? Quando você utiliza, por exemplo, um cartão ali ou direto pontos, ou melhor, direto algo para fazer a coleta de pontos no programa da companhia aérea, é muito difícil você pegar aquela pontuação que você tem lá e levar para outro lugar, vender ou coisa assim. Eles são muito restritos, eles são, é difícil, eles fazem de propósito para dificultar a vida da rapaziada. Então geralmente o que a rapaziada faz? Utiliza sites e programas terceiros, né, de empresas terceiras, e aí utiliza essa ferramenta por aqui para depois jogar para o programa da própria companhia aérea, né? Se você ainda tem dúvida, não, não é ilegal você vender as suas próprias milhas. Alguns programas podem, nos termos e condições desse próprio programa de fidelidade, proibir, mas é por escolha própria do programa de fidelidade e não porque é ilegal, até porque de fato não é ilegal você vender milha, tá? Só para deixar claro. Assim, o que a companhia aérea quer é que você consuma as próprias milhas deles ou acumule através do próprio programa Latam PES, nesse caso aqui da Latam, mas que você então não use e barra ou não venda, pois assim é dinheiro no bolso da empresa e ela não gastará com o assento em determinado voo, em determinado trajeto. Basicamente você dá dinheiro para eles, pega as milhas, né, você vai estar comprando essas milhas, vamos colocar assim, mas você não vai vender, você não vai trocar, você não vai usar, você não vai fazer nada. Basicamente você pegou as milhas e vai ficar lá, ou seja, você deu o seu dinheiro na mão deles, pegou as milhas, mas não vai utilizá-la. É isso que é o melhor dos mundos para o cara, para as empresas aéreas, né? Dando sequência então, o que claro, para o consumidor, esse tópico acima, que a gente acabou de mencionar, é péssimo. Por isso, apesar do CEO da empresa não gostar, o mercado de milhas segue a todo vapor e os programas e parcerias idem, seguem atividade e até o momento da gravação desse vídeo, sem grandes mudanças do que já foi feito, já comentado aí anteriormente, nos últimos dias, nas últimas semanas, tá? Geralmente, é comum que as pessoas façam a venda de suas milhas a empresas terceiras, por exemplo, Hot Milhas ou Max Milhas, devido ao fato de empresas desse ramo intermediarem o processo e facilitar para a pessoa física ali. Só um adendo, tá? Esse vídeo aqui não é patrocinado por ninguém, por nada, por porra nenhuma, tá? Eu só vi a informação aqui do CEO da Latam, que ele falou e tal, eu vi uma rapaziada comentando sobre isso, falando que, porra, realmente é foda voar com a Latam, já são muito burocráticos, aí aumentaram mais a quantia de ponto por trecho, enfim, começou a ficar um tema com relação a isso e aí eu decidi montar esse vídeo só para, enfim, esclarecer esse tema, mas esse vídeo não é patrocinado, então não é porque eu mencionei empresa A, B ou C que A pagou, não, ninguém pagou, pô, do fundo do coração eu adoraria, adoraria de verdade ser patrocinado, mas infelizmente não é o caso não, tá? Só para deixar claro aí, mas enfim. Em resumo, então, basicamente tudo vai seguir como tá, tá? Não teve mudança no programa da Latam, não teve isso, não teve aquilo, lógico que no momento que eu estou gravando esse vídeo está assim, as coisas podem mudar, as empresas podem mudar, pode mexer em contrato, pode cobrar mais caro, pode fazer isso, pode fazer aquilo, enfim, isso são empresas privadas, elas podem fazer o que tiver ao alcance delas, mas é só, na minha opinião foi uma declaração infeliz do CEO da Latam, claro, muito pensando na questão do lucro da empresa, ou seja, é óbvio que uma empresa privada vai fazer as coisas visando o teu lucro e não o consumidor, ainda que de certa forma o correto deveria ser uma troca, você presta um bom serviço em troca, então o consumidor vai continuar avido a você, vai continuar consumindo de você, mas enfim, eu não vou entrar muito nesse ponto aqui, tá? Vídeo comentado, vídeo explicado para vocês, espero que isso tenha ficado claro, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, tem outras sugestões de vídeos que apareceram no card aqui em cima, no final do vídeo também vai aparecer, na descrição também tem, ou seja, sugestão não falta, a gente está tendo vídeo dia sem dia não, ou seja, sagradamente dia sem dia não, está sendo vídeo aqui no canal, a gente se vê no próximo então, até mais e eu fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.